É carro que não acaba mais Isso é só uma parte das doações Que estão expostas aqui no estacionamento do Iguatemi A gente espera que faça muita diferença para a segurança pública do estado Equipamentos, armas, coletes Carros blindados Tudo aquilo que o estado precisava para melhorar a segurança pública Agora falta mais presídios Uma justiça menos aparelhada Acabar com o prende e solta E aí a gente pode ter uma vida melhor nesse estado É muito equipamento, isso vai fazer muita diferença Isso é sensacional Uma baita iniciativa do grupo Floresta Do Instituto Floresta Equivalendo a aproximadamente 14 milhões de reais em doações Então o que a gente espera é que seja feito Porque não adianta só esse aparelhamento Esses carros, esses coletes, esses armamentos A gente precisa de mais presídios Uma justiça que não seja ideológica Acabar com a bandidolatria Com o vitimismo E acabar com o prende e solta E aí nós vamos falar sério E vamos ter uma segurança melhor nesse estado E aí E aí Obrigado.